Oi, Gabriel. Boa noite pra você. O que aconteceu, meu filho? Boa noite, Vê. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Cidade Alerta. Olha só o que aconteceu, uma tragédia na cidade de Jatai. Nivaldo Alves de Souza tinha 51 anos e chegou para fazer um trabalho na cidade de Jatai em uma oficina mecânica. Esse homem entrou, ele era encarregado de fazer a limpeza dessa oficina e também a limpeza dos carros. Foi quando ele levou um choque elétrico. Só foi encontrado depois que um vizinho passou na porta dessa oficina mecânica, inclusive eu estive lá, se eu vier na porta dessa oficina, e é uma oficina que tem uma grade ali na porta, o portão é uma grade. Então é possível que você observe o que tem lá dentro dessa oficina. E aí esse vizinho passando ali na porta viu que o Nivaldo, ele estava deitado no chão, inclusive sob a água e com a pistola dessa máquina de autopressão que é ligada à rede elétrica. E ele começou a tentar chamar ali o Nivaldo, mas ele não respondia. Foi quando o corpo de bombeiros foi acionado por volta das oito e meia da noite. No local, o corpo de bombeiros identificou que o Nivaldo, ele já não tinha mais sinais de sai, infelizmente recebeu essa descarga elétrica e morreu na cidade de Jatai. O Nivaldo trabalhava aqui na cidade de Jatai, mas ele morava junto com a família na cidade de Caiapone, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui da cidade. E ele foi levado depois que o corpo de bombeiros impactou, inclusive que teria aí sido o óbito dele, o Silvielli, foi levado para o IML e depois para a cidade de Caiapone, onde foi gelado e sepultado lá. Infelizmente, fica aqui o nosso sentimento à família do Nivaldo Alves de Souza, que tinha 51 anos. Silvielli. Nossa, que morte trágica, Gabriel. Meu Deus do céu. Prazer em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, viu, à nossa casa sempre. Só que eu quero ver você todos os dias aqui ao vivo comigo. Deus abençoe você. E agora, novinho desse tanto, uma bela trajetória pela frente. E agora, novinho desse tanto, uma bela trajetória pela frente.